Amor entre cristãos João 13, versículo 34 diz Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento Amem uns aos outros Graças a Deus Jesus disse aos seus discípulos que Assim como o Pai o amou, ele os amava E agora, seguindo o seu exemplo Devemos amar-nos uns aos outros com o mesmo amor Seu amor uns pelos outros Provará ao mundo que são meus discípulos João 13, versículo 35 Ele assim orou Minha oração é que todos eles sejam um Como nós somos um Como tu estás em mim, Pai E eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste João 17, versículo 21 Se demonstramos esse amor que Deus possuía para com Cristo E que Cristo possui para conosco O mundo será obrigado a admitir que nossa cristandade é genuína Na verdade, é isso que aconteceu Os gregos e os romanos, os judeus e os ateus Odiavam-se uns aos outros Entre todas as nações do mundo Dificilmente havia um pensamento amoroso A própria ideia do sacrifício pessoal era estranha Quando os céticos viram que Cristãos de diferentes nações Sob o poderoso trabalho do Espírito Santo Amavam uns aos outros A ponto de sacrificarem a si mesmos Em tempos de dificuldade Ficaram maravilhados Eles disseram Veja Como essas pessoas amam uns aos outros Frequentemente o amor de Cristo Não é evidente entre os cristãos Peça a Deus para Ele permitir Que você ame os seus companheiros Que o seguem Assim como Cristo ama você Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Os relacionamentos são complicados Aquele os quem mais amo E que me conhece melhor Podem facilmente me desestabilizar Ajuda-me a extrair forças do Senhor Para que eu possa demonstrar Consistentemente Amor e gentileza Em minhas palavras Em ações Em nome de Jesus Oramos e agradecemos E enaltecemos Para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Não se esqueçam Comentem Compartilhem Se inscrevam Deixem o seu like Que Deus te abençoe Amém